O que são os aditivos para gasolina e como que eles ajudam no desempenho e manutenção do seu veículo? Fala, Mães da Engenharia! Você usa ou já usou gasolina aditivada no seu carro? E você sabe exatamente o que esse aditivo faz? Bem, existe muita confusão por aí. Muita gente confunde gasolina premium com gasolina aditivada e que gasolina aditivada é melhor do que gasolina comum. Mas calma, que hoje vamos te ajudar com isso. Mas antes de aditivar seu conhecimento, aproveita agora para se inscrever se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Ah, e se você quiser dar uma turbinada no seu currículo, dá uma conferida no comentário fixado, pois nós temos uma relação de cursos que a gente recomenda que vão fazer toda a diferença na sua vida profissional. Sério, vale a pena dar uma conferida. A história dos aditivos para gasolina remonta aos primeiros dias da indústria automobilística, quando os motores à combustão interna começaram a ganhar popularidade. Nos primórdios dos automóveis, no início do século XX, a gasolina era simples e muitas vezes de qualidade duvidosa. Os motores tinham uma tendência maior a dar problemas devido à baixa qualidade do combustível disponível na época. Nesse período, o chumbo tetraetila tornou-se um dos primeiros aditivos amplamente utilizados na gasolina, principalmente para aumentar a octanagem e melhorar a eficiência dos motores. Nas décadas de 1930 e 1940, o chumbo tetraetila tornou-se um aditivo comum na gasolina, mas com o tempo foi descoberto que o chumbo tinha efeitos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Nos anos de 1970 e 1980, devido a preocupações com a poluição do ar e os impactos do chumbo na saúde, muitos países começaram a proibir ou restringir o uso de chumbo tetraetila na gasolina. Isso levou a uma busca por alternativas mais seguras para aumentar a octanagem e melhorar o desempenho dos motores. Após essa proibição do chumbo, a indústria de combustíveis começou a desenvolver e utilizar uma variedade de aditivos alternativos para melhorar a qualidade da gasolina. Surgiram aditivos detergentes para manter limpos os sistemas de combustão, antioxidantes para prevenir a formação de depósitos e outros compostos para reduzir a emissão de poluentes. Ao longo das décadas, houve avanços significativos na química de combustível e na tecnologia dos motores. Mas e aí, o que são esses aditivos que usamos hoje em dia? Para entender melhor, imagine a gasolina como um elemento básico, composto principalmente por hidrocarbonetos, que são moléculas que contêm carbono e hidrogênio. Se eu adiciono algo além desses hidrocarbonetos, eu estou colocando um aditivo. E dependendo do que é colocado, ele serve para vários propósitos. Primeiramente, temos os aditivos para melhorar a octanagem. Um dos principais aditivos é o octano, utilizado para aumentar o índice de octanagem da gasolina. Ele reduz a tendência da gasolina de detonar prematuramente na câmera de combustão do motor, evitando a famosa batida de pino, que pode prejudicar o desempenho e eficiência do motor. Aditivos como o etanol, MTBE e o TAME também são usados para aumentar o índice de octanagem, melhorando o desempenho do motor e prevenindo a detonação irregular. Já outros aditivos ajudam a manter os componentes do motor limpos, removendo depósitos e prevenindo a formação de resíduos que podem obstruir os injetores de combustível e outras partes do sistema de combustão, o que chamamos de aditivos detergentes, e que também podem proteger contra as corrosões de certas partes metálicas do motor. Um exemplo de composto detergente são as poliaminas, que são compostos orgânicos que possuem grupos funcionais amina. Esses compostos têm propriedades surfactantes, o que significa que podem reduzir a tensão superficial entre as substâncias, ajudando na dispersão e remoção de depósitos. Os ésteres de ácido carboxílicos, que são derivados de ácidos carboxílicos e álcoois, também possuem propriedades detergentes e são usados para ajudar na limpeza das partes internas do motor, como os injetores de combustível e as válvulas. Os ésteres de poliol são usados como aditivos detergentes para manter limpos os componentes do sistema de combustão. Só que alguns aditivos atuam não na limpeza, mas na redução das emissões de poluentes dos veículos, tornando a combustão mais eficiente e diminuindo a quantidade de gases nocivos liberados na atmosfera. Por exemplo, os oxigenadores são aditivos que ajudam na redução de emissão de poluentes, como o etanol e o metanol. Eles são frequentemente adicionados à gasolina para aumentar o teor de oxigênio do combustível. Isso resulta em uma queima mais completa do combustível no motor, o que pode reduzir as emissões de hidrocarbonetos não queimados, como o monóxido de carbono. Já alguns aditivos atuam como catalisadores na combustão, ajudando a quebrar ou converter substâncias poluentes em formas menos nocivas. Por exemplo, os aditivos catalisadores podem ser usados para reduzir a formação de óxidos de nitrogênio na câmera de combustão. Temos também os redutores de fricção, que são formulados para reduzir o atrito entre as partes móveis do motor, o que pode resultar em uma queima mais eficiente do combustível e, consequentemente, na redução das emissões de poluentes. Existem ainda aditivos inibidores de chama, que podem ser usados para controlar a temperatura e a velocidade da chama durante o processo de combustão, ajudando a minimizar a formação de óxidos de nitrogênio, que são poluentes atmosféricos prejudiciais. Existem também alguns aditivos que são utilizados para melhorar a estabilidade do combustível durante o armazenamento dentro do tanque, prevenindo a oxidação e a formação de sedimentos, que podem afetar sua qualidade ao longo do tempo. Os aditivos são selecionados e combinados em formulações específicas para atender aos requisitos técnicos e regulatórios, garantindo que a gasolina seja segura, eficiente e amiga do ambiente. Quer dizer então que os aditivos não são todos iguais? Pois é, os aditivos para gasolina não são todos iguais. Eles podem variar significativamente em termos de composição química, finalidade e eficácia. Existem diferentes tipos de aditivos com funções específicas para atender a diversas necessidades da gasolina e dos motores. A combinação e a quantidade específica de aditivos em uma gasolina pode variar entre diferentes marcas e produtos. Isso pode influenciar o desempenho do veículo, a eficiência do motor e a vida útil de seus componentes. Portanto, os fabricantes de gasolina e os especialistas em química de combustíveis dedicam tempo e recursos para desenvolver formulações de aditivos específicos, buscando criar produtos que atendam aos padrões de qualidade, desempenho e regulamentações ambientais exigidos pela indústria automotiva e pelos órgãos reguladores. E quando eu estou abastecendo em um posto que diz que a gasolina é aditivada, dá para saber para que serve aquele aditivo? Infelizmente, os detalhes exatos sobre os aditivos específicos e as suas concentrações na gasolina aditivada de um posto em particular, podem não ser divulgados ao público em geral. Essas informações normalmente são consideradas segredos comerciais pelas empresas de combustíveis. Quando um posto de combustível anuncia que sua gasolina é aditivada, isso significa que foram adicionados aditivos específicos à gasolina vendida nesse posto. Geralmente, os postos que oferecem gasolina aditivada afirmam que esses aditivos têm benefícios adicionais em comparação com a gasolina comum. No entanto, é comum que a gasolina aditivada ofereça características como o maior poder detergente para manter o sistema de combustão mais limpo, maior proteção contra corrosão, melhor estabilidade durante o armazenamento e, às vezes, um índice de octanagem ligeiramente maior do que a gasolina comum. Mas não dá para saber exatamente as quantidades e nem os aditivos que estão lá dentro. Então, a gasolina aditivada de um posto A pode ser completamente diferente da gasolina aditivada de um posto B. Portanto, se você quiser tratar algo específico no seu veículo, o recomendado é que você abasteça com gasolina comum e faça você mesmo essa aditivação. Claro, respeitando as quantidades necessárias indicadas nos produtos, isso vai variar de aditivo para aditivo, o tamanho do tanque do seu veículo e também as recomendações das montadoras. E aí, você era um desses que achava que aditivo era tudo igual? Alguém aí já falou para você abastecer com gasolina aditivada porque vai melhorar as características do seu carro? Qual aditivo você coloca no seu veículo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado, tem duas opções de vídeo que você pode gostar e vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.